Música Décima sexta, a Coordenadoria de Saúde permanece enlageado. Semana Parropilha começa com um seminário. Alunos do quarto ano de escolas municipais e estaduais participam de atividades alusivas às Olimpíadas. E ainda a geração de energia a partir da biomassa. Essas e mais notícias a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Começamos a edição de hoje falando de saúde. O presidente Michel Temer sancionou a lei que garante a permanência dos profissionais do programa Mais Médicos no país por mais três anos. Com a medida, 7 mil profissionais que terminariam os trabalhos até o final do ano podem continuar no Brasil. Ao todo, são 18.240 médicos em 4.058 municípios. O texto também prorroga o visto temporário de estrangeiros que trabalham no programa Sem Diploma Revalidado no Brasil. E falando em revalidação, outra ação para aumentar o número de médicos em atuação no Brasil é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Estrangeiras, o Revalida. Ele foi feito no domingo e contou com mais de 6.500 inscritos. O número é o maior dos últimos cinco anos. Essa é a primeira etapa do exame criado para facilitar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros. Isso permite que profissionais formados no exterior atuem como médicos no Brasil. O Estado confirmou a permanência da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde no Vale do Itacoari. A notícia agradou lideranças regionais. No mês passado, o governo chegou a cogitar a unificação do órgão com sede em Lajeado, que atende a 37 municípios, com a 13ª sediada em Santa Cruz. Depois de pedidos das autoridades municipais... Isso seria um retrocesso para a região, né? Queremos que a 16ª se mantenha aqui. ...e manifestações da população, a boa notícia chegou. Que a Coordenadoria Regional não vai sair do Vale do Itacoari. Mas mesmo assim, algumas mudanças devem acontecer. Poderá haver umas recolocações em municípios de ponta, né? Para outras coordenadorias. A garantia foi anunciada após reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolque. Mas os municípios se comprometeram com melhorias. O secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, se manteve bastante sensível, porque é uma preocupação regional aqui no Vale. E com certeza vai ter avanço. Nós, inclusive, nós vamos ver prédio em Lajeado, em Estrela, para ceder para o Estado sem custo. As duas prefeituras se propuseram a isso, para baratear os custos da manutenção da 16ª e, com certeza, houve por parte dos representantes do governo do Estado a sensibilidade em manter a 16ª. E ainda sobre saúde, a Secretaria Estadual confirmou mais duas mortes por gripe A no Rio Grande do Sul. Conforme o boletim atualizado, os óbitos ocorreram no final do mês de agosto e as vítimas são uma criança de 5 anos, moradora de Sapucaia do Sul e uma mulher de 47 anos, residente em Porto Alegre. Em agosto também foram confirmados oito novos casos de gripe A no Estado. O mês de setembro ainda não tem registros da doença no Rio Grande do Sul, lembrando que o Vale do Taquari não registra nenhum óbito por gripe A. Teutônia promove a 7ª edição do concurso fotográfico Sons que Emocionam. As inscrições são de graça e vão até quinta-feira na Secretaria de Cultura e Turismo. E a seguir semana, a Farroupilha começa com o seminário. Portaria do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União, prorroga os prazos de validade de documentos destinados à contratação de financiamento e ao aditamento de contrato do FIES. A decisão foi tomada em razão da greve dos bancários. De acordo com o texto, os documentos de regularidade de inscrição e os documentos de regularidade de matrícula que tiverem prazo de validade expirados durante o período da greve e em até dez dias após o término, devem ser aceitos pelos agentes financeiros do FIES. Termina hoje o prazo para os candidatos das eleições desse ano apresentarem a primeira prestação de parcial de contas das campanhas. O registro deve ser feito diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, usando o sistema de prestação de contas eleitoral. Os partidos têm a obrigação de apresentar as contas parciais sob o risco de desaprovação das contas ou não diplomação do candidato eleito caso a prestação não seja regularizada. Segundo o TRE, até ontem apenas 20% dos candidatos fizeram a prestação de contas parcial da campanha. Quem deixou hoje, pra hoje, precisa correr. Ainda há risco de encontrar o site sobrecarregado ou até mesmo fora do ar. A Semana Farroupilha começou em Lajeado. Hoje, na Escola Madre Bárbara, alunos e tradicionalistas participaram de um seminário sobre a Revolução Farroupilha e as tradições e costumes gaúchos. Teve chimarrão e papo gaúcho, dada a largada da Semana Farroupilha. Até o dia 20, várias atividades acontecem em Lajeado. Vai começar amanhã, de tarde, lá no Parque do Imigrante. Nós montamos acampamentos, farroupilhas lá, e haverão cavalos pras crianças andarem, e haverão ovelhas e seminários também sobre danças pras crianças. Então, a rede municipal de educação e a rede estadual de educação está convidada e essa logística quem fez foi a Secretaria da Educação e Delegacia levar as crianças para lá, para o Parque do Imigrante, pra conhecerem mais de perto o que é o movimento tradicionalista, o que é a nossa cultura. Esse é um momento especial de culto às raízes do Estado, que não envolvem apenas os tradicionalistas, mas todos os gaúchos. A Semana Farroupilha é um momento no ano em que os gaúchos falam de si mesmos, em que os gaúchos fortalecem a sua autoestima, rememoram a sua história, rememoram o seu construir da identidade, não só da Revolução, mas da própria história do Organo Sul, o que é uma história curta, mas uma história riquíssima. O maior trunfo do nosso movimento está na própria palavra tradição, tradição, mas de uma palavra latida chamada tradere, que é trazer para entregar. Então, a nossa tradição são, assim, um arcabouço de valores, usos e costumes que são transmitidos de geração para geração. João participa desde os oito anos de CTG. Ele acredita que a semana é importante para recordar o que é ser gaúcho. Relembrar toda a nossa história, todo o nosso passado, e manter a nossa cultura ativa, indiferente pelo nosso movimento, que agora completa 50 anos, que é um ano muito importante. E é basicamente isso, relembrar e manter a nossa tradição, e nossa cultura sempre ativa em todo o Estado, em todo o mundo. No dia 20, acontece o desfile cavaleiro pelas ruas de Lajado. Começa no Parque do Imigrante, até a Júlio de Castilhos, e em seguida até Alberto Pasqualini. Momento que encerra a semana farroupilha. E agora a previsão do tempo. Uma frente fria associada a um ciclone extratropical influencia o tempo no vale. Nas próximas horas, a nebulosidade predomina e ainda resulta em algumas pancadas de chuva, além de rajadas de vento que podem ser fortes. As temperaturas não variam muito e a mínima ocorre no fim do dia, quando as marcas ficam ao redor dos 13 graus. Amanhã o dia ainda começa com nebulosidade e condições para alguma chuva fraca, mas o tempo apresenta melhora ao longo da quarta e o sol aparece entre nuvens. Veja as temperaturas para amanhã no Vale. TRECHO ENTRE O MONUMENTO DO ARÁ E o acesso à picada Santa Clara está sendo asfaltado. Com isso, os motoristas que trafegam pelo interior de Santa Clara do Sul precisam redobrar a tensão e diminuir a velocidade. No momento, está sendo colocado o rachão, que é a camada final de terraplanagem executada com pedras. Na sequência, a empresa vencedora da licitação começa a aplicar a base que antecede a colocação da camada asfáltica. Então, se pede a compreensão e o cuidado dos motoristas. As taxas de juros subiram de julho para agosto e encareceram ainda mais o crédito para consumidores e empresas, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC. No caso das linhas para pessoas físicas, subiram as taxas cobradas na maioria das modalidades com destaque para o cartão de crédito rotativo. Os juros passaram de 447% ao ano, em julho, para 451% ao ano, em agosto. Na sequência, está o cheque especial de 293%. A taxa passou para 296% ao ano. Ainda segundo a ANEFAC, para os próximos meses, a tendência ainda é de elevação. Viver as Olimpíadas. Três dias de atividades vão movimentar estudantes do quarto ano do ensino fundamental de escolas de lajeado. Depois da passagem da chama olímpica, o projeto vem com o intuito de manter acesa a paixão olímpica dos pequenos. Olimpíadas. Marco histórico que ganha vida com atividades voltadas para os pequenos do quarto ano de escolas municipais e estaduais de lajeado. Esse é o principal intuito do projeto. Cerca de 480 crianças participam de jogos alusivos às Olimpíadas e Paraolimpíadas. A nossa ideia era poder proporcionar para as crianças do município algumas vivências de tudo aquilo que eles viram na televisão durante as Olimpíadas e que estão vendo agora durante as Paralimpíadas. E em muitos casos, nas suas escolas, elas não têm contato com esse tipo de realidade, nem ter, de repente, pela estrutura que comportam. Para os pequenos, é ainda brincar, mas através dessas atividades que se formam os futuros atletas. De certa forma, uma disciplina, uma responsabilidade que está sendo estimulada aqui, eles estão muito atentos a todas as informações, todas as instruções dos professores. A gente está vendo que o comportamento do aluno estando aqui nesse ambiente, ele é muito positivo, muito favorável. Maria tem apenas 10 anos. Ela assistiu os jogos pela TV e está ansiosa pelos próximos. Foi muito legal. E é uma coisa assim que cada vez a gente pode aprender mais e mais. Só que as Olimpíadas, como acontecem em 4 em 4 anos, é um pouco difícil, mas é bom, é bom. E tu já está esperando, assim, pelas próximas Olimpíadas? Eu estou. Eu queria mesmo que a minha mãe me colocasse, né? Só que ela tem medo que eu me machuco, daí ela fica um pouquinho ruim daí. E não são só as crianças que ganham. Os acadêmicos do curso de Educação Física que participam como instrutores também. Acho muito importante a experiência que tu vai adquirindo, até pela individualidade de cada aluno e tudo. Tu acaba aprendendo com eles, mesmo me formando na área da licenciatura. Acho muito importante essa questão de conhecer o esporte. São vários os esportes praticados no projeto de vivências olímpicas. Tem rugby, basquete, handebol, ginástica artística, modalidades aquáticas e vôlei sentado. Atividades que vão além do tradicional futebol. E no próximo bloco, o assunto é sustentabilidade. Nesse ano, a programação natalina de estrela já começou a ser preparada. Nesse ano, o tema será o Natal da Princesa alusivo à denominação do município como Princesa do Vale. Além da Praça Mena Barreto e do Calçadão, nesse ano, o Parque Princesa do Vale também vai receber a decoração especial. No lago, haverá a estrutura de luz e som com águas dançantes. Amanhã, integrantes da Associação de Mulheres Estrelenses vão começar a confecção dos enfeites com o uso de material reciclado e a decoração interna das casas da aldeia do Papai Noel. A tarifa de energia paga pelos consumidores pode subir até 3% no ano que vem para arrecadar recursos que o governo vai usar para ressarcir concessionárias de transmissão por investimentos feitos até maio de 2000. Esse ressarcimento será feito porque o governo reconheceu que os investimentos não foram amortizados, ou seja, as transmissoras não receberam todo o pagamento por eles. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, todo usuário do sistema de transmissão vai pagar um pouco a mais, tanto gerador quanto consumidor. E agora a gente fala de sustentabilidade. Projeto desenvolvido pela Univates mostra potencial energético de regiões do Estado. Mas esse documento apresenta apenas os dados referentes à produção de energia a partir de resíduos. Até então, boa parte desse material não tem serventia. Você já pensou em transformar biomassa em energia renovável? A Univates elaborou um atlas para mapear possíveis fontes dessa matéria-prima tão produtiva e que pode ajudar na preservação do meio ambiente. Biogás tem um viés energético, tanto na utilização. Se eu purifico o biogás, eu posso ter o meu biometano, que é uma situação similar ao gás natural, pode ser utilizado como combustível veicular, mas eu também posso aproveitar o biogás praticamente de forma direta para a produção de energia elétrica. E ainda tenho como uma outra parte, uma energia além dessa, que seria o calor. Então, eu teria uma fonte de calor, uma fonte de energia elétrica e um combustível veicular. O que nós não podemos esquecer, talvez, de mencionar é, eu trabalhando com os dejetos, a minha biomassa, que eu sempre foco nessa discussão, eu tenho o gás como resposta, mas eu também tenho ainda um biofertilizante, que também é um ganho significativo quando eu trabalho com a questão da utilização de um biofertilizante a posteriori. Mas o que é exatamente biomassa? O Atlas da Univates mostra que na região do Vale do Taquari tem grande potencial para a produção desse composto, mas boa parte desse material é desperdiçado. Biomassas são dejetos. Alguns dejetos, eles são acessíveis, ou seja, eles são facilmente coletados e outros são dispersos no campo. Nós temos biomassa na origem bovina, por exemplo, quando você fala em carne bovina, o boi, no caso, ele está no campo, ele vai distribuindo sua biomassa sem acesso. Não quer dizer que ele não tem potencial. Nós temos uma característica pontual nossa, que nós somos grandes geradores no ambiente primário, ou seja, nós somos produtores suínos de leite, de aves, e, consequentemente, a gente tem uma geração significativa de biomassa, dejetos, para a produção de biogás. Mas fora isso, a gente tem também a agroindústria, a indústria que beneficia ou que trabalha com essa produção no setor, que, de certa forma, também é um grande gerador de biomassa para a produção de biogás. A partir da elaboração do Atlas, é possível identificar regiões do estado do Rio Grande do Sul onde a biomassa é produzida e pode ser coletada. Agora, a ideia é fomentar investimentos para a utilização desses resíduos. Preciso saber onde é que estão as biomassas para poder atrair investidores. Um dos focos principais, claro, que vai ser trazer essa informação para o grande público, e dentro desse grande público, aparecerem pessoas ou empresas interessadas, e sim, as biomassas estão nesses ambientes onde eu posso, sim, trabalhar com elas, e, claro, dá a possibilidade de trazer o interessado e fazer o investimento necessário para a produção de biogás. E mais notícias às 6h30 da noite no 2ª edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma ótima tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto